Cara, eu não gosto muito de ficar falando de juiz não, mas... Cinco dias apenas pra fazer, tentar fazer tudo com o novo treinador, né, comprar uma ideia. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Gregório, começando mais um vídeo nesse canal. Se você for novo aqui, já se inscreva, deixe seu like, tamo junto, valeu! E é nóis galera! E rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre a derrota da seleção brasileira no amistoso para o Marrocos. Com uma seleção diferente, né, do que foi na última Copa do Mundo, com jogadores estreanos, muitos jogadores que atuam no Brasil, e o Brasil acabou perdendo, né, de 2 a 1. E bora ver os gols, e a entrevista pós-jogo também, beleza? 25 minutos, 0x0. Bola comprida pro Vinicius Júnior, olha o bobo! Ele não deu em bola! O Vinicius Júnior chutou, você tá louco! Tá impedido. Deu o baguio agora, agora, agora. Olha a sobra de bola, outra vez o corte, agora foi do Emerson Royal. Jogadores agrupados, Bufau, o passe, a tentativa com os jogadores, Bufau girou! Você tá louco! Gol de Barrocos, Bufau! Paquetá se adiantou, olha o Casimiro bateu pro gol! Você tá louco! Você tá louco! Gol do Brasil, Casimiro, do franco barroquino do Bono! Olha a sobra de bola, Militão afastou dali. Antony, não chegou na bola, esse é o Atita lá, tentou cruzamento a sobra de bola, o chute, você tá louco! Gol do Marrocos, Sabine! Uma bola que duas vezes foi cruzada, primeiro da direita pro meio, depois da esquerda em direção a grande área, o Brasil golpeou! Tá aí os gols da derrota do Brasil para o Marrocos, né, pro 2x1. E agora bora dar uma olhada aí na entrevista pós-jogo do Casimiro, também do Rodrigo, né, que é o novo camisa 10 da seleção aí, enquanto o Neymar se recupera. Bora dar uma olhada. Estamos jogando contra uma grande seleção, que vem, que tem uma ideia, um planejamento de jogo, já que tem um bom tempo, né, tem um treinador de um bom tempo, tem jogadores de nível altíssimo, nós com um treinador novo, com jogadores novos, cinco dias apenas para fazer, tentar fazer tudo com um novo treinador, né, comprar uma ideia, foi bom, acho que dentro do possível foi bom, claro que se tratando de seleção brasileira, você tá, tenta trabalhar sempre para vencer, né, e sempre quando se perde tem que se melhorar, né, mas eu diria que foi bom, tivemos jogadores novos que corresponderam à altura, isso é importante para nós, que abre leques, né, para jogador, o Ramon também fez um grande trabalho, tentou passar mais rápido para nós a ideia dele, claro que cinco dias é impossível você passar uma ideia de jogo, né, mas nós tentamos corresponder à altura, acho que foi bom, dentro de se tratando de seleção brasileira, que nós temos que vencer, vencer sempre, porém, eu acho que a ideia foi boa. Pergunta agora sobre o adversário da seleção marroquina, 65 mil pessoas, semifinalista de Copa, qual foi a maior dificuldade de enfrentar eles aqui? Maior dificuldade? Com todo respeito, ainda mais se tratando de seleção brasileira, nunca se podemos queixar disso, mas a maior dificuldade foi o árbitro para mim. O que deu errado na seleção hoje, o que fez a gente sair com essa derrota? Bom, era um jogo muito difícil, a gente já sabia e poderia passar de tudo, claro, acho que a gente poderia ter feito um pouco melhor, a gente sabe que é o começo, é um novo ciclo, muitos jogadores novos jogando a primeira vez juntos e pode ter sido isso as nossas dificuldades, mas não estamos aqui para colocar desculpa, a gente queria ganhar, a gente fez de tudo para ganhar, mas não foi possível. Seleção marroquina, jogando em casa, semifinalista de Copa do Mundo, qual foi a maior dificuldade de enfrentar eles aqui? Cara, eu não gosto muito de ficar falando de juiz não, mas estava um pouco complicado, ele não deixava muito o jogo seguir, a gente pressionava e ele sempre dava falta na nossa pressão, então isso complicou um pouco, a gente tinha que pressionar um pouco mais devagar, porque sabia que ele ia apitar a falta, mas claro, mais uma vez, não vou colocar nenhuma desculpa, a gente assume a nossa responsabilidade, eles são uma equipe muito forte, eles foram muito bem na Copa do Mundo e jogando aqui em casa também, a gente sabia que ia ser muito difícil, mas a gente tinha que tentar ganhar, foi o que a gente fez, mas não foi possível. É então, a entrevista do Casemiro, o capitão, e do Rodrigo, né, o camisa 10 aí no jogo da Seleção, amo isso tudo. E cara, o árbitro, ele também marcava muita falta no jogo, o jogo pra mim foi horrível, mano, um jogo feio, eu não curti muito não, porque não parecia a Seleção Brasileira, cara, eu sei que é uma geração nova, óbvio que é o começo de um ciclo e tudo, mas de primeira impressão eu não gostei, né, então o Brasil tem bastante problema que tem que resolver, buscar um técnico de verdade, também os jogadores se esforçarem, né, pra ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil, que o Brasil precisa também desde 2002 sem conquistar uma Copa do Mundo, então é isso, rapaziada, comenta o que vocês acharam aí das atuações, das estreias do Rony, do Iroberto, jogadores novos aí do Rafael Veiga, e comenta o que você achou do jogo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o like, se inscreva no canal, tamo junto, até o próximo vídeo.